Eu tô no baile de lança na mão E as amigas me deu cabizão Vite bubolado com o bedô de piriguete Mais profissional na arte do sexo Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Pote, pote, catucar Com gradão na onda Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Pote, pote, catucar Com gradão na onda Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Pote, pote, catucar Com gradão na onda Fica de lado, toma Pica de quatro, toma Pote, pote, catucar Com gradão na onda Fica de lado, toma Pote, pote, catucar Com gradão na onda Eu tô no baile de lança na mão E as amigas me deu cabizão Vite bubolado com o bedô de piriguete Mais profissional na arte do sexo Vite bubolada com o bedô de piriguete Mais profissional na arte do sexo Fica de lado Fica de lado